Falcão, trouxe para um minutinho, interessante, mas me lembrou a jogada que o Uruguai se machucou na sexta-feira. Falcão, trouxe para um minutinho. 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 Esporte espetacular, mas uma atração do verão espetacular para você. Vamos lá, Diego. Há uma levantadinha na bola, vai na base da embaixadinha. O que o Elias vai fazer? Olha o Diego, na embaixadinha, de letra. Acabou se enrolando, é gol do Brasil! É como se ele distraísse o goleiro adversário, achando que ele tem tempo suficiente para fazer a jogada do freestyle. Ele vai levantando a bola, pensando o que vai fazer. O goleiro tenta fechar, e aí ele tem tempo, puxa para um lado.